Tá rebocado meu compadre, como os donos do mundo piraram Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram O monstro siste e é retado e tá doido pra transar comigo E se você dorme de touca, se liga logo no inimigo Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira A única linha que eu conheço é a linha de pinal a certa bandeira Pois é, por aí O que é isso? 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 O que é isso?